Olá, meu nome é Maria, sou visitadora do programa Criança Feliz no município de Jaicóis. E hoje eu venho trazer a continuação do vídeo anterior, onde eu repassei algumas orientações sobre o uso de máscara e sobre a importância de estar sempre higienizando as mãos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem causado dúvidas, sobre usar ou não máscara em crianças. Bom, é recomendado que o uso seja feito somente para crianças a partir dos 2 anos de idade. Abaixo disso, a máscara pode estar provocando sufocamento na criança e, por causa da idade, a criança não saber dizer o que está lhe incomodando. E para isso, para evitar o uso de máscara nas crianças abaixo dos 2 anos de idade, a nossa recomendação é que fiquem em casa, que evitem estar circulando com a criança. Evitar aglomerações em lugares públicos fechados e também manter o distanciamento recomendado, que é de 1 metro a 1 metro e meio. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho